Drops de jogos na CCXP, a gente está aqui com o Christian da AbleGamers aqui na Xbox, tudo bom Christian? Tudo jóia! Como tem sido a participação da AbleGamers? Primeiro, o que é a AbleGamers? Vamos lá, para quem não conhece a gente, a AbleGamers é uma ONG que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência através dos games. Então a gente trabalha para que os jogos sejam mais inclusivos e a gente também faz controles adaptados para que pessoas com deficiência consigam voltar a jogar. Muito bom! E como tem sido a participação da AbleGamers aqui na CCXP? Cara, está incrível! A gente recebeu um número muito maior do que a gente esperava de pessoas com deficiência para jogar e elas conseguiram jogar. Eu acho que isso é o mais importante. A gente está tendo muitas pessoas curiosas com os controles, então a pessoa não conhece, não sabe o que é. E nessa conversa a pessoa fala, poxa, eu tenho um primo que tem uma deficiência, tem um cara do meu trabalho que tem e ele não sabia que podia jogar. Então assim, o nosso trabalho também é essa conscientização para que essas pessoas que estão excluídas do mundo do jogo, que não conhecem as soluções, fiquem sabendo e possam voltar a jogar. Muito bom! E quais equipamentos vocês trouxeram? Então, aqui a gente trouxe o controle adaptável de Xbox, porque a gente está no stand de Xbox, e alguns acessórios. Então, controle, a gente trouxe alguns manches, a gente trouxe alguns botões. Como é feira, a gente tem que trazer um setup mais simples, assim, mais básico. A gente trouxe algumas impressões 3D, que a gente está trabalhando muito com impressões 3D para adaptar em controles existentes. Então, é uma impressão que permite que uma pessoa jogue com controle de Xbox, por exemplo, só com uma mão. Então, no caso de uma pessoa que tenha tido um AVC, que não tem um braço, que tem uma paralisia, que só tenha uma mão funcional, ela consiga jogar. Então, foi isso que a gente trouxe aqui, que é meio o arroz com feijão, assim, básico, para a gente poder mostrar para as pessoas e atender rapidamente alguém aqui na feira. Muito bom! É muito bom ver essa acessibilidade nos games. E como tem sido essa parceria com a Xbox para vir para cá para a CCXP? Olha, a gente já é parceiro de Xbox há muito tempo, né? Quando eu falo a gente, tanto a EboGamers aqui no Brasil, quanto a EboGamers americana, né? A gente faz parte de uma organização internacional, a gente é só divisão brasileira. Essa parceria já vem de muitos anos, porque o controle adaptável de Xbox, ele foi desenvolvido em parceria com a EboGamers. Aqui no Brasil, a Xbox já é um apoiador nosso, faz muito tempo, e a gente só veio consolidar essa parceria aqui na CCXP. Porque a gente, além de trazer os controles, a gente fez toda a audiodescrição das ativações aqui, e a Xbox tem intérprete de Libras no stand. Então a gente conseguiu na Xbox, em parceria com a EboGamers, fazer o stand de games mais acessível da história da CCXP. Muito bom! Obrigada, Christian! Que a força esteja com você, você está de cosplay aí! Obrigado! Muito obrigada, viu? Bom evento aí para você! Obrigado!